Declaração do presidente do Partido Trabalhista, Nefossail e Rússia, Conferência e Imprensa, e a sede do Partido Bairro Formosa, quinta-semana. Ansela Freitas afirma que ele é um cidadão estrangeiro, atua reta em cargo político. Também, primeiro-ministro da Ormã Tangruac, tem que rolar a decisão imediata. Ele é um cidadão estrangeiro, líder de Timor-Oan. Ansela Mousconta, que é um vice-primeiro-ministro. Armanda Berta é um cidadão de Portugal. No Inan é uma Indonésia. Ansela Freitas afirma que ele é um cidadão estrangeiro, é um vice-primeiro-ministro. O Partido Trabalhista tem que ir para a república, para a república, para a república, para a república, para a república. E tem que ir para a república, em estrangeiro, serão mais sobre a Unidade Nacional de Beque, durante a cuda. A mudança é o comandante de resistência, carrega Xanana Guzmão, e arrailaram. Durante Tinambara, não é que, Ita Rássik, Ita Niema Povo mata 350 mil pessoas, para o que o Rássik ainda não é, para Ita entrega a fila-fale, Ita nomeia a fila-fale, posição política para a Ema, a Indonésia, a tomar o que o que o Fale Ita Nia Rai. Ainda não é que o Partido Trabalhista Russo, o primeiro-ministro, ele elimina de imediato. O vice-primeiro-ministro, Ainda não é que oONE, o Fale Ita Nia Rai, o que o Rássik ainda não é, para o que o Fale Ita Nia Rai, Ainda não é que? Ainda não é que tem, Mão José Armando Abertá, Ventura, Laboc, no Darmouche, veterano, ainda, lamenta, Tebes, O acusação falso refere também a tempo para a família que se vice-primeira-ministra se aloquei para o tribunal. A sua acusação é falso que se presidente do Partido Trabalhista, Ansela Freitas também considera declaração de vingança. A sua acusação é um dos fatores de formação, o movimento da República, e o movimento da República, e o movimento da República. A minha família foi através do município. A minha família foi em 76, e a minha família foi em Lantukarebaidara. A minha família foi em Lantukarebaidara, o ministro que ainda não tirou mais de vida com a guerra da situação. Núra do Alemane votou, mandou-se em seguida. No ano de 1993, ele foi capturado em Mantaça, em suco de Mantaça. a administrativa Ainal. Serviço que o apoio a Ainal, a família, que foram responsáveis, que foram, que foram, secretários da zona, Nurep, Zélecão, que foram, que foram muito bem. Então, foi, a gente foi, a gente foi, a gente foi, a gente foi, que a senhora ministra era, que o povo, E quando o ministro de solidariedade social, eles falam parte de uma participação. A partir da execução, o ministro de solidariedade social, eles falam parte da minha participação de seus bota. Eu falo que ele não pode fazer tudo isso, Princese Maria Angela Freitas. Eu não vou deixar a justiça para manter o balanço de Deus. Eu não vou deixar o meu nome. 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 Enquanto vice-primeira-ministra, Armanda Berta dos Santos, Moris Ihamaloa Dili e a Lorong Sanurising Ida Fulang Otubro, Tinarimu Ida Tuxia Hito Nurexing Had, Hamutukmão Aling Nensia. Oan Hussi Aman Pedro Dias, Hussi Umalisan Daisua Soro, Município Ainaro, Noinang Narang Iria Berta, Hussi Lisan Bertai, Suku Soro, Município Ainaro. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Diamen.